Olá, o perfil de hoje vai contar a história do escritor, farmacêutico, sanitarista, industrial e professor Rodolfo Teófilo. Ele participou e testemunhou acontecimentos importantes dos séculos XIX e XX. Mesmo sem apoio do governo, ele foi responsável por acabar com a varíola no Ceará em uma época em que a doença matou milhares de pessoas, tanto em nosso estado como nos estados vizinhos. Rodolfo Teófilo escreveu muitos livros. Muitos deles tiveram reconhecimento nacional e internacional. Poucos sabem que foi ele o inventor da cajuína, uma bebida típica e muito apreciada no Nordeste. Ele nos deixou uma história de lutas e conquistas que não podem ser esquecidas. Por essa razão, é com muita honra que a TV Assembleia do Ceará apresenta o documentário Rodolfo Teófilo, o legado de um pioneiro. Vamos assistir? Eram seis horas da manhã quando saía a cavalo do boulevardo Visconde de Cauípe, para o bairro do Matadouro, litoral oeste de Fortaleza. Eu precisava vacinar a população carente daquela região. Fui até o ponto mais elevado da cidade e fiquei encantado com a bonita esplanada de onde se avistava uma parte de Fortaleza e as alvas dunas da beira-mar. Mas logo que entrei no arraial, que os habitantes souberam quem eu era e o que eu iria fazer ali, abandonaram os casebres e ganharam o mato. Eu vi aquela pobre gente aterrorizada, fugindo de mim, de tabuleiro a fora, levando os filhos. Ah, mas aos poucos as pessoas foram voltando. Quase não havia homens, a maior parte eram mulheres e crianças. E que mulheres, cachimbo no canto da boca, cabelos arrepiados, sujas e maltrapilhas. Nunca em minha vida precisei de mais coragem e de mais paciência para prosseguir naquele trabalho que estava me parecendo superior às minhas forças. Eu costumo comparar Rodolfo Teófilo a uma espécie de Quixote, uma espécie de Dom Quixote. Inclusive, as cenas que descrevem os livros de época, os jornais descrevem o Rodolfo, me remete inevitavelmente ao cavaleiro de triste figura, o Dom Quixote. Que era exatamente aquele cavalo branco, um homem muito magro, muito alto, muito squálido, com a barba branca. E os cabelos sobre o chapéu, uma duna para levar a vacina para as areias, como eram chamados os bairros pobres de Fortaleza. As primeiras favelas ali no Arraial Moura Brasil e tudo mais. Essa imagem me remete imediatamente a Dom Quixote. E o que é mais interessante notar é que Dom Quixote tinha um aliado. Dom Quixote tinha o seu fiel escudeiro Sancho Pança. Nem isso o Rodolfo Tiofro tinha a favor dele. E mesmo assim, mesmo sem um escudeiro, ele levou à frente a sua cruzada. Ele encontrou uma forma de convencer as pessoas a se vacinar. Ele inventava histórias, histórias com uma certa magia. Dizia, por exemplo, que um santo, um São Gêner, Gêner na verdade era o descobridor da vacina. Ele dizia que um eremita, chamado São Gêner, morava numa caverna. E um dia descobriu, teve uma visão divina e um anjo teria dito a ele que se ele pegasse um espinho de laranjeira e espetasse na teta de uma vaca doente e depois espetasse esse mesmo espinho nas pessoas, essas pessoas não pegariam a varíola. Então ele inventava essas formas meio poéticas, meio apelando para o espírito místico, religioso das pessoas. E elas acabavam se deixando vacinar. E a constatação de que aquelas pessoas que eram vacinadas, por exemplo, numa família de tantos filhos, aqueles que foram vacinados não pegavam doença e os que não foram vacinados ficavam doentes, as pessoas começaram a perceber que aquela vacina era poderosa, que aquela vacina os protegia da doença. Depois de muito esforço, Rodolfo Teófilo conseguiu vacinar, no ano de 1901, 3.585 pessoas em Fortaleza. Ele publicava as estatísticas de sua luta nas páginas do jornal A República, folha oficial do governo. Ele dizia que estava conseguindo extinguir a varíola na capital cearense, mas continuava a apelar para que o governo ajudasse nessa missão. Só por esse trabalho, Rodolfo Teófilo já mereceria todo o nosso respeito e admiração. Mas como já falamos, ele se destacou em tudo o que fez. Sua história, então, merece ser conhecida. Rodolfo Marcos Teófilo nasceu em 6 de maio de 1853. Era filho do médico cearense Marcos José Teófilo e de Antônia Josefina Sarmento. O casal morava em Aracati, mas Rodolfo Teófilo nasceu na Bahia, em Salvador, porque nessa cidade os médicos tinham mais recursos para atender Antônio Josefina, que enfrentava sérios problemas de saúde. A família passou pouco tempo em Salvador e logo voltou para Fortaleza. Rodolfo Teófilo foi batizado na igreja de Nossa Senhora do Rosário em 2 de outubro do mesmo ano, 1853. Rodolfo Teófilo nasceu nesse momento assistindo a essas grandes epidemias que assolaram o Ceará e que vinham sempre junto com a seca. A seca era sempre um fator agravante desses fenômenos. E naquele momento, ainda com a ciência engatinhando, as pessoas atribuíam essas doenças ou ao castigo divino ou à fúria dos céus. E o pai do Rodolfo tinha consciência de que aquilo não era um castigo enviado por Deus, mas era uma contingência de uma terra sem salubridade. O Rodolfo, então, quando muito pequeno, quando menino, a família toda cai de cama, fica todo mundo atacado pelo cólera e ele é o único que não foi contagiado. E mais tarde, ele próprio atribui isso ao fato de ele ter uma acidez no estômago muito forte, o que fazia com que o vibrião colérico não se instalasse no seu organismo. Essa acidez, inclusive, vai ser um dos grandes problemas de saúde do Rodolfo o resto da vida. Ele sempre vai ter essa dispepsia, uma coisa que vai atormentá-lo. Então, naquele instante, ele, como o único da família que não foi contagiado, cuidou de toda a família, cuidou do pai, cuidou da mãe, cuidou dos irmãos. E ali, vamos dizer assim, foi a primeira experiência de Rodolfo no combate a uma enfermidade. Antônia Josefina, mãe de Rodolfo Teófilo, teve ainda duas filhas, Flora e Floresbela. Ela morreu em Baturité, em 1857. Com a morte de Antônia Josefina, Marco José, se casa com Ana Guilhermina Sarmento, irmã de sua esposa. Da segunda união vieram mais três filhos, Afonso, Júlia e Laura. O pai de Rodolfo Teófilo morreu em 15 de dezembro de 1864, de Beriberi. Nessa época, a família já morava em Pacatuba. O pai dele era um médico, então ele já tinha esse exemplo paterno, uma pessoa que ele reverenciava, que tinha o pai como uma grande referência de vida. Então, talvez aí possa ter um início desse despertar do Rodolfo para a questão da saúde pública. Com o apoio do padrinho José Antônio da Costa e Silva, em 1865, Rodolfo Teófilo vai estudar no Atemeu Cearense, primeiro colégio de ensino primário e secundário de Fortaleza, que ficava na Praça da Feira Nova, hoje Praça do Ferreira. O colégio funcionava em regime de internato e externato e era considerado avançado para a educação da época. Em 1867, o padrinho não poderia mais pagar, aliás, não queria mais pagar os estudos do Rodolfo Teófilo, então ele se viu na necessidade de trabalhar. Como ele era um dos melhores alunos, ele ficou exatamente pegando aulas e, à noite, dava essas aulas para poder se manter, porque ele via que a libertação dele seria através dos estudos. Então, em 1868, ele vai trabalhar como cacheiro, certo? Então, nesse trabalho, ele passava o dia trabalhando e, à noite, ele continuava com suas aulas. E só que, o que acontecia? O patrão dele não gostava, porque ele disse que não queria um empregado doutor. Uma vez, ele foi ler uma poesia e o patrão dele reclamou, porque disse, não, eu não quero funcionário poeta, não quero funcionário culto. Então, o Rodolfo Teófilo percebeu que, para ele não ter aquela vida de escravo branco, como ele dizia, que era um escravo branco, ele teria que se dedicar aos estudos. Naqueles tempos difíceis, quando eu trabalhava no comércio do Barão de Aratanha, me apaixonei pela primeira vez. Eu me encantei com a beleza da filha do presidente da província, o doutor Diogo Cavalcante de Albuquerque. Quando eu vi aquela jovem, na época ela tinha chegado da corte, foi amor à primeira vista. Para minha surpresa, ela passou a frequentar os bailes no casarão dos Albano. Sempre que eu a via, eu me lembrava de alguns versos de Casimiro de Abreu, o meu poeta preferido. Mas quando eu percebi que aquela linda moça nada queria comigo, eu fiquei muito decepcionado, tão triste que adoeci. Para me recuperar, só tinha um jeito, voltar para os cuidados de minha tia Guilhermina, que ainda morava com os meus irmãos, em Pacatuba. Como o clima da região me fez bem, logo eu me recuperei. E foi lá, em Pacatuba, que conheci meu verdadeiro amor. Raimunda Cabral, a Raimundinha, minha futura esposa. Na época, eu a chamei de Dulcinea. Rodolfo Teófilo voltou para Fortaleza e continuou seu trabalho de caixeiro no comércio do Barão de Aratanha. Mas seu sonho era ser médico como pai. O problema é que o curso era longo e muito caro. Por isso, ele optou pelo curso de farmácia. Em 1871, Rodolfo Teófilo foi estudar na mais antiga e tradicional Faculdade de Medicina da Bahia. Na época, uma das melhores instituições de ensino do Brasil. Quando ele faz os exames preparatórios, que passa, que vai estudar na Bahia, lá na hora da matrícula, que quando perguntam filiação, ele dá o nome dos pais, doutor Marcos Teófilo, dona Josefina, e a naturalidade. Ele disse que é cearense. E, nesse momento, estava o conselheiro Dantas presente e achou estranho, achou interessante, porque ele se lembrou do nome, doutor Marcos Teófilo. E, quando viu aquele rapaz dizendo que era cearense, aí ele pediu um momento, a palavra, e disse, não, eu quase que praticamente assisti ao seu nascimento. Você não é cearense, você nasceu aqui na Bahia. Então, foi aí que o Rodolfo Teófilo soube que, na realidade, ele era baiano. Mas ele sempre pensou que fosse cearense, né? Mas, mesmo assim, ele autorizou, até no livro dele, cerca de 1915, que colocasse que ele era cearense, né? Que ele dizia que era cearense como ninguém seria mais do que ele. E ele acrescentava assim, sou cearense porque quero. Rodolfo Teófilo formou-se na Bahia e veio morar em Pacatuba. Mas, o lugar era pequeno demais para os seus projetos. E ele, então, decidiu mudar-se para Fortaleza. Na capital cearense, Rodolfo abriu uma farmácia na Rua da Palma, hoje Major Facundo. Isso aconteceu no ano de 1871, época em que Fortaleza vivia em festa. Os jornais anunciavam novos hábitos e novas maneiras de as pessoas se vestirem. A vida dele era mais entregue às pesquisas dele, às leituras. Então, ele se dedicava mais à sua profissão de farmacêutico, observando as aulas dele, que ele ministrava as aulas lá no liceu. E, por não gostar muito dessa vida agitada de Fortaleza, ele se isolava muito. E, às vezes, não era compreendido. Era considerado uma pessoa não sociável. E, na realidade, não. Ele sabia dos problemas sociais. Tanto que ele demonstrava esses problemas sociais em suas obras literárias. Fazia suas denúncias. Mas ele sempre colocava de que a bebida, o álcool, ele trazia mazelas para a sociedade. Principalmente a questão social. No ano de 1877, não choveu no Ceará. Chegou 19 de março e nenhuma gota d'água caiu do céu. As pessoas desesperadas pela fome foram para Fortaleza. Dos 130 mil habitantes da cidade, pelo menos 110 mil eram retirantes. Os abarracamentos, os galpões, as praças, não conseguiam mais abrigar tanta gente. Foi nessa época que a varíola surgiu com força total. Em pouco tempo, a doença começou a vitimar os flagelados abrigados em Fortaleza. Os primeiros casos confirmados surgiram em Pacatuba. A informação é de que a varíola entrou no Ceará pelo porto de Aracati, que recebia diariamente muita gente que fugia da epidemia no Rio Grande do Norte. Em pouco tempo, a doença se alastrou pelos subúrbios e esgotou a capacidade de atendimento dos lazaretos. E novos casos apareciam entre os flagelados que tentavam fugir da fome e da seca. A epidemia estava exatamente causando problemas muito sérios, certo? E o que aconteceu mais ainda? Ele percebia que as pessoas eram vacinadas, né? Porque o presidente da província contratou farmácias, dentre elas a do Rodolfo Teófilo. E ele percebia que as pessoas estavam recebendo medicamento e ele não estava fazendo efeito. Então, ele percebeu que teria que ser feito algo bem mais sério, uma vacinação em massa, algo que barrasse exatamente aquela epidemia da varíola. E para que isso acontecesse, ele também percebeu que ele teria que fazer um trabalho quase que de educação. Porque as pessoas também tinham medo de tomar medicamentos, tinham medo de tomar vacina. Então, ele tinha que fazer um trabalho de conscientização, mostrar o porquê que a pessoa precisava ser vacinada para poder ter a melhora da sua saúde. As pessoas ficaram abandonadas no campo e não tiveram outro recurso que não migrar, já em um último momento, para Fortaleza. E quando chegaram aqui em Fortaleza, aí saiu o elemento da denúncia maior dele, ao invés de a autoridade ter criado obras de assistência que fossem mais efetivas, elas acabaram por tratar, vamos dizer assim, os próprios retirantes com a preocupação de mais afastar os retirantes da sociedade civilizada do que necessariamente criar uma política de assistência que pudesse minorar as suas doenças, a sua seca. A própria política dos abarracamentos foi uma das coisas que o Rodolfo Teófilo ficou estarrecido naquela época. Porque se existia, se a varíola era exatamente através do contato, como é que você junta todas as pessoas em abarracamentos? O ano de 1878 também entrou sem chuva e com centenas de casos de varíola. Os jornais da época noticiavam sobre a fome no interior do estado. Em Fortaleza, a média de mortos subia para 500 por dia. O cemitério da Lagoa Funda não parava de receber corpos que eram enterrados um por sobre os outros. Em 10 de dezembro de 1878, o cemitério chegou a receber 1.004 cadáveres. Nunca se tinha visto morrer tanta gente em um só dia. Muitos acharam que era o dia do juízo final ou o dia dos mil mortos. Um homem que tomou para si a tarefa de erradicar aquela doença que estava matando a cidade. Uma doença democrática no sentido até irônico da palavra, porque ela atingia dos mais pobres até a mulher do governador da época também foi contagiada. Ou seja, era uma doença que não encontrava distinção de classes sociais. Logicamente, ela atingia mais as pessoas mais pobres, porque as condições sanitárias de vida dessas pessoas eram mais precárias. Mas o Rodolfo toma para si o desafio de erradicar a varíola como uma verdadeira cruzada pessoal. No ano de 1879, choveu bem no Ceará e não houve epidemia de varíola. As notícias naquele momento eram boas. Rodolfo Teófilo e Raimundinha Cabral, então, se casaram no dia 24 de maio de 1879, na igreja matriz de Nossa Senhora do Patrocínio. Uma cerimônia simples, sem luxo, como Rodolfo desejava. A dona Raimundinha teve uma importância muito grande na vida dele, né? Eles moravam na Boulevard Visconde de Cauipe, que hoje é a avenida da Universidade. Era um ponto de encontro da intelectualidade cearense. Então, com certeza, além de circular e de cuidar das questões domésticas, ela era uma mulher muito inteligente, que contribuiu para a produção intelectual dele. No entanto, como não era de bom tom, como as mulheres não ousavam publicar, ela ficou um pouco na sombra. No início da década de 80 do século 19, a luta passou a ser pela libertação dos escravos no Ceará. Rodolfo Teófilo participou ativamente da campanha abolicionista, ao lado de grandes nomes como João Cordeiro e Maria Tomásia. Em janeiro de 1883, a Carap, hoje Redenção, tornou-se a primeira cidade brasileira a libertar seus escravos. Pouco tempo depois, chegou a vez de Pacatuba, em 2 de fevereiro do mesmo ano. Em 25 de março de 1884, o Ceará é a primeira província brasileira a libertar seus cativos. Eu não fui um general, apenas um simples soldado. Só entrei em combate em Pacatuba, contra o baluarte do centro da legalidade. Foi uma loucura, um mês de luta. Eu e minha mulher, tão abolicionista quanto eu. Fomos para Pacatuba, abandonando nossos interesses em Fortaleza. E ali ficamos, até a vitória. Rodolfo Teófilo estava à frente dessa luta. Tanto que, por isso, ele foi receber uma comenda do imperador Dom Pedro II, no mesmo ano, nomeando oficial da Ordem da Rosa, por serviços prestados à humanidade. Em 1883, Rodolfo Teófilo comprou um sítio em Pajussara, chamado Alto da Bonança. Um lugar bucólico e de clima ameno, onde a família cultivava milho, feijão e café. Rodolfo gostou do lugar. Ele passava longas temporadas no Alto da Bonança e aproveitava esse tempo para ler e escrever seus textos. E esse livro, História da Seca, no Ceará, é considerado um monumento da época sobre a matéria. E, com este livro, ele obteve o reconhecimento no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e foi o que o levou a se tornar membro sócio-correspondente daquela importante entidade, a maior da época. Com aquilo, ele conseguiu um prestígio também local. Pode-se observar isso nos jornais da época. De um modo geral, esse livro dá uma introdução a todos esses outros que vieram posteriormente. E ele se preocupava porque não havia realmente, diríamos, um trabalho sistemático para que, no futuro, essas secas, quando aqui tentassem se instalar, não fossem tão graves. Rodolfo Teófilo levou sua irmã, Flores Bela, para o sítio Alto da Bonança. Ela estava grávida e era solteira. Nesse sítio, em Pajussara, nasceu Raul, filho de Flores Bela. A criança foi adotada como filho por Rodolfo e Raimundinha. Porque naquela época também acontecia o seguinte. A moça engravidasse, então eles pegavam a moça, iam para um sítio, iam para um local distante. E depois de um bom tempo, voltava a moça para a cidade como se nada tivesse acontecido e ela continuava sua vida normal, como se fosse uma moça solteira, uma moça casadoira, digamos assim. O Raul Teófilo é sobrinho, é o filho da Flores Bela. Só que o Rodolfo Teófilo criou como se fosse filho. Rodolfo Teófilo gostava de participar dos movimentos literários em Fortaleza. Com o fim da campanha abolicionista, surgiu uma nova agremiação, o Clube Literário, que foi criado em 15 de novembro de 1886. Foram sócios da agremiação Rodolfo Teófilo, Oliveira Paiva, Juvenal Galeno, Francisca Clotilde. O Clube Literário tinha uma revista chamada A Quinzena, que passou a circular em janeiro de 1887. Rodolfo Teófilo colaborou para essa revista com artigos, poemas e contos científicos. E o que é curioso é que ele se interessa pela história natural, mas tentando transformá-lo, apresentá-lo ao leitor de uma forma literária. Então, para falar, por exemplo, da borboleta ou do cafeiro ou da água, ele vai transformar uma narrativa em um conto. Então, geralmente, a narrativa era composta por dois personagens, né? Ele, que seria o narrador e o protagonista, e a sua companheira, a sua esposa, Dona Raimundinha, que era sempre aquela pessoa que fazia as indagações ou as curiosidades sobre os fenômenos naturais. No início da década de 90 do século 19, a vida de Rodolfo Teófilo caminhava tranquilamente. Ele fez um concurso para uma vaga de professor na escola normal e no liceu, e foi aprovado nos exames para ensinar nos dois colégios. Além disso, sua farmácia muito bem. Ele manipulava remédios e inventava fórmulas para as mais diversas doenças. Foi nessa mesma época que Rodolfo Teófilo inventou a cajuína, uma bebida, como o próprio nome nos diz, feita do caju. Rodolfo Teófilo era farmacêutico. E a formação de um farmacêutico, mesmo ainda no século 19, abriga no seu conteúdo programático algumas disciplinas importantes, como, por exemplo, bromatologia, microbiologia, operações básicas, não só de fabricação de medicamentos, como também de alimentos. Isso ainda hoje, na grade curricular dos cursos de farmácia, isso se verifica. Ele tinha, portanto, uma formação que contribuía nesse sentido para que, ainda no século 19, final do século 19, ele tivesse inventado a cajuína. Alguns biógrafos mencionam que essa ideia de Rodolfo Teófilo via a propósito de uma antipatia que ele tinha pelo elevado consumo de bebida alcoólica. E quando o Rodolfo Teófilo começou a ser perseguido pelas autoridades sanitárias do Estado, por causa exatamente da sua cruzada contra a varíola, ao vacinar as pessoas gratuitamente, ele fazia uma espécie de denúncia também da omissão estatal, da omissão do governo da época, da oligarquia, a Scioli, em relação à saúde da população. Então, naquele momento, a cajuína virou alvo também dos adversários do Rodolfo Teófilo. O Meton de Alencar, que era o intendente da saúde da época, o equivalente hoje ao secretário de saúde, começou a fazer propaganda nos jornais oficiais, na verdade, uma contra-propaganda nos jornais oficiais, dizendo que a cajuína era uma bebida que produzia efeitos colaterais, era deletéria à saúde e tudo mais, tudo dentro dessa cruzada da oligarquia a Scioli, para desmoralizar e fragilizar Rodolfo Teófilo, não só no aspecto moral, mas também no aspecto econômico, no aspecto financeiro. Em 1890, Rodolfo Teófilo publicou seu primeiro romance, A Fome. Apesar de ser uma ficção, o livro relata fatos verdadeiros sobre a seca e a peste da varíola, que mataram muitos retirantes nos anos de 1877 e 1878. A obra é considerada, para os pesquisadores, como introdutora do naturalismo cearense. E o início desse livro é chocante, porque é aí onde o Rodolfo Teófilo põe a questão do naturalismo puro. Porque qual é a diferença do realismo para o naturalismo? O realismo, ele narra a realidade como realmente ela é. Só que o naturalismo vai para o extremo. Então, aqui nesse capítulo de Êxodo, Rodolfo Teófilo coloca as mazelas da epidemia da peste da varíola. A desgraça mesmo, as pessoas chegarem a... A fome é tão grande que o ser humano deixa de ser racional e passa a ser irracional. Ele se transforma num animal tão quanto outro animal irracional. Porque pessoas passam a devorar outras para poder sobreviver. Então, ele põe isso no primeiro capítulo. Êxodo, então, assim, é um capítulo que causa um impacto muito grande ao leitor. Ou você continua lendo ou você desiste. Então, a obra que, ao mesmo tempo, ela é assim, é uma mistura de movimentos literários. Realismo, naturalismo, mas também há questionamentos, porque há momentos que parece uma obra do romantismo. O faminto não obedecia e continuava a roer as unhas e a comer as escamas que se desagregavam da pele. Agora, fitava o rosto de Carolina perto de si, completamente exposto e alumiado em cheio pela luz da fogueira. Percebi os tons daquela carnação, mas com o apetite de besta esfomeada, as norinas dilatavam-se. O faminto fareja, sorve o cheiro daquela carne sadia, na qual tem ímpetos de saciar a fome, de rascá-la adentrada. Além do determinismo, há a crueza das cenas. Porque você não vê num romance romântico... No romance romântico, o cidadão toma um veneno e cai duro como uma massa. Só isso. Você não vê convulsão, você não vê nada. E no romance naturalista, ele faz questão de mostrar a chaga aberta. Quando o Freitas, que é o personagem, chega numa casa abandonada, encontra uma rede balançando e ele descobre um monte de morcegos chupando o sangue de uma criancinha. Isso é uma cena pavorosa e alguém vai dizer, poxa vida, esse cara inventou isso. Acontece, porém, que neste livro, desculpa eu citar a mim mesmo, neste livro publicado pelo Dr. Martins, em 1985, eu tenho um trabalho, Rodolfo Teófilo e o Amor à Verdade. Eu conto que, neste poema, o poema se intitula A Vítima dos Vampiros e tem, entre parênteses, um subtítulo histórico. Pronto, não precisa mais nada. Se ele diz histórico, é porque é verídico. Então, o Rodolfo Teófilo era naturalista porque ele queria mostrar tudo. E, nisso, ele pecou. Pecou por quê? Adolfo Caminha, numa revista que ele fundou aqui em 1891, né? Ele fez um artigo contra o Rodolfo Teófilo, diz o Rodolfo Teófilo que, sem assinatura, então, ele diz que Rodolfo Teófilo fez um romance mal escrito, sem estilo, que José de Alencar, a Luís Azevedo e Guerra Junqueiro faziam uma coisa com mais verdade. E o Rodolfo ficou furioso e furibundo. Tanto que ele diz assim, de todas as injustiças que o senhor Caminha fez à fome, a que mais me doeu foi a falta de verdade nas cenas que lhe escrevo. O que acontece aí, agora vamos falar de teoria literária. Os dois tinham razão. Adolfo Caminha tinha razão porque ninguém pode por tudo que encontra numa obra. A literariedade manda que se dose um pouco. Então, ele botou tanta desgraça ali que pareceu inverossímil. A verdade é essa. Aí, o Rodolfo Teófilo respondeu pelas páginas do Pão quando o Adolfo ainda era vivo. O Pão era o periódico escrito pelos participantes da padaria espiritual. Uma agriminação literária fundada em 30 de maio de 1892. A padaria espiritual nasceu no Café Java, famoso quiosque da Praça do Ferreira. Rodolfo Teófilo participou da segunda fase da padaria. Ele entrou em 1896 a convite do escritor Antônio Sales. Em 20 de dezembro de 1898, aconteceu na casa de Rodolfo Teófilo a última sessão da padaria espiritual. Este livro conta a história de um cangaceiro, de um cangaceiro que existiu realmente. Ele se chamava Jesuíno Alves de Melo Calado. Mas no romance de Rodolfo Teófilo, você sabe que o ficcionista tem a liberdade de mudar nome, de mudar lugar, de mudar época. E ele inventou um Soares que só ele usa. Nesse meu livro, pela primeira vez na minha vida inteira, esse é o 27º livro que eu publico, a primeira vez que eu trato de história. História propriamente dita. Então, Jesuíno Brilhante foi um cangaceiro, e isso aí, quanto a isso, não há dúvida, ele é chamado, o Câmara Cascudo chamava o cangaceiro gentil homem. Ele nunca permitiu que um dos seus cangaceiros matasse ou estuprasse, matasse só como defesa e só os inimigos. E isso ele matava mesmo. Agora, o pessoal, eu comento aqui, até o meu amigo Márcio Moisés andou aqui dizendo que o negócio é meio, tipo um Robin Hood, como se fosse mentira. Não. Ele, na cerca de 77, roubava os víveres que ele sabia que o Império mandava, mas não ia ser distribuído pelo povo, ia ser para os coronéis ganharem dinheiro e ele entregava para o povo. Essa personagem de Paruara era exatamente aquele figura que aparecia no sertão cheio de ouro, colar, mostrando riqueza, querendo convencer o pobre, já miserável, a migrar para a Amazônia. Então, ele diz, ó, como se ele dissesse, não vá para a Amazônia, né? Quer dizer, o romance quer exatamente fazer uma campanha, uma denúncia, ó, não vá para a Amazônia, porque a Amazônia não é melhor do que aqui. Além do escritor que foi, além desse vulto enorme, como um pioneiro da saúde pública, Rodolfo Teófilo era essencialmente, tinha um espírito essencialmente combativo e, portanto, um espírito, vamos dizer assim, de político, com P maiúsculo, não da pequena política, não da política partidária, mas ele tinha um senso político muito aguçado. E, como observador, assistiu a uma série de transformações pelas quais o Ceará, a Fortaleza e o Brasil e o mundo estavam vivendo naquele instante. Ele acompanhou, por exemplo, a abolição dos escravos, a proclamação da república, a ascensão e a queda da oligarquia a Scioli, a chegada de Franco Rabelo ao poder, a sedição de Juazeiro, comandada pelos devotos de Padre Cícero. Então ele acompanhou tudo isso como mais do que um observador, mais do que uma testemunha ocular, ele acompanhou tudo isso como um cronista desse momento. Ele era também um historiador, um historiógrafo, porque ele escreveu obras importantíssimas e que até hoje são obras de referência para qualquer pessoa que queira estudar qualquer um desses assuntos. O ano de 1900 foi marcado por uma forte seca no Ceará. Os flagelados voltaram novamente para a Fortaleza. Eles ficavam nos urburos e se espalhavam pelas praças do centro da cidade. Foi nessa época que a bariola voltou de uma forma terrível. Em poucos dias, o lazareto da Lagoa Funda estava lotado de doentes. Muitos agonizavam a céu aberto. O governo local, impotente, não conseguiu impedir a proliferação da varíola. Rodolfo Teófilo, que estava em Salvador de Férias, resolveu voltar para casa mais cedo. Ele sentiu que precisava fazer alguma coisa pelo seu povo. Com a chegada do Rodolfo Teófilo aqui, ele percebeu que o quadro, o cenário da doença estava bem maior, o problema era bem maior do que ele pensava quando ele estava lá em Salvador. Quando ele chegou aqui, ele viu que a situação estava grave. Quando ele começou a visitar os moradores, acampamento, ele percebeu que os cidadãos, os moradores estavam vivendo como bichos. A doença estava se alastrando mesmo, então ele teria que tomar uma atitude muito rápida e uma atitude que chegasse a toda a população. Então teria que ser uma vacinação em massa. Então não poderia ser vacinação aos poucos, teria que ser mesmo, o governo teria que fazer isso, uma vacinação em massa. Muitos amigos meus acharam o meu projeto maluco e me aconselhavam a abandonar a ideia. Eles não acreditavam que eu conseguisse fabricar vacina em uma terra tão quente como Fortaleza. Nem o presidente do estado, doutor Pedro Borges, e nem o inspetor de higiene, doutor José Pinto Nogueira, se animaram. Eles me disseram que não estavam dispostos a conceder qualquer ajuda oficial para o meu projeto, que foi chamado de quixotada. Apesar das dificuldades e não apoio, os amigos dizerem que o Rodolfo Teófilo estava fazendo um papel de louco, quase com um Don Quixote aqui no Ceará, ele não se entregou às dificuldades e foi realmente tentar fazer aquela vacina. Então, ele inoculou os bezerros e dali ele percebeu que poucos dias depois surgiram as pústulas e com poucos dias depois secaram, ficaram as feridinhas e dali ele percebeu que dava para se tirar o material que seria exatamente a vacina. Então, o que é que ele faz? Ele convida pessoas da área da saúde para assistir a essa apresentação, onde ele relata como foi essa experiência e muito eufórico, muito feliz, porque ele tinha exatamente criado a vacina da varíola aqui no Ceará. A vacina para a varíola foi descoberta por um médico inglês, o Steve Jenner, ele observou que as pessoas que tiravam leite das vacas, que tinham umas lesões que a gente chama de pústula ou como é que chama popularmente conhecido de papoca, como as marias pretas, aquelas que são lesões bolhosas, que tinham pústulas, eles viram que as pessoas que se contaminavam com aquele pústula das vacas, elas não pegavam a varíola, que era uma doença que matava muita gente naquela época na Europa. E aí ele pegou esse material, estudou e começou a fazer inocular em algumas outras pessoas, que não tinham contato com as vacas, mas passaram a ser inoculadas por essa pústula, esse material das vacas. E aí ele começou a ver que isso protegia os indivíduos. Naquela época, muitas pessoas importantes, inclusive até da família real inglesa, tinham morrido. E aí uma pessoa da família real se sujeitou à vacinação, houve uma proteção e aí se começou a fazer a produção disso daí. Posteriormente o Instituto Pasteur começou a fazer isso também, que na época era o grande instituto do mundo de fabricação de vacinas, e começou a se fazer a vacinação em vários países do mundo, na Alemanha, na Inglaterra. Naquela época, a vacina do Rodolfo Tioffi, que ele inclusive fez um instituto aqui no Ceará de vacinação, porque ele era farmacêutico, ele fez com recursos próprios, não foi nem com ajuda financeira. E naquela época ele mandou a vacina para ser testada em biomanguinhos e viu que a vacina era eficaz. E aquelas, o que se falava anteriormente, que se atribuía que a vacina matava, que induzia doença, transmitia outras doenças e tal, era mais uma briga política do que realmente científica de eficácia de vacina. Em janeiro de 1901, um anúncio no jornal A República informava que o farmacêutico Rodolfo Teófilo vacinava gratuitamente, contra a varíola, em sua casa, na rua Visconde de Cauipe, número 4, todos os dias, de 1 às 4 da tarde. Deu resultado. Só em janeiro, 45 pessoas atenderam ao anúncio. Nos meses seguintes, o número começou a crescer. O próprio presidente do estado, Pedro Borges, compareceu para se vacinar. Rodolfo ficou muito contente. Uma prova de que o governo reconheceu seu trabalho. Em quatro meses de trabalho, eu consegui vacinar mais de 1.200 pessoas. Mas eu percebi que todo esse meu esforço seria inútil. As pessoas que mais precisavam eram a das areias, que era a população mais pobre da capital. O que adiantava eu vacinar a elite, se a varíola continuava a fazer vítimas nos subúrbios de Fortaleza? Foi por isso que eu precisei ir até as areias, para convencer aquele povo a se vacinar. Eu não descansaria, enquanto não erradicasse completamente a varíola de nossa região. Para isso, eu precisava vacinar o Ceará inteiro, mesmo sem apoio do governo. Essa ideia do Rodolfo Teófilo foi considerada estapafúrdia, mas ele conseguiu, como foi que ele fez? Ele fez circular para o interior do Ceará cartas aos médicos, aos farmacêuticos, aos padres, vigários da comunidade, dando todas as informações. Era o manual de instrução, cartilhas, e acrescentou dizendo que ele iria entrar com os recursos financeiros. Então, o que ele precisava era exatamente deste apoio para que essa vacinação em massa também acontecesse no interior, não só na capital. Foi assim que o Rodolfo Teófilo criou a Liga Cearense contra a varíola, com apoio da dona Raimundinha. Então, viam os pedidos do interior, dona Raimundinha, juntamente com o Rodolfo Teófilo, organizavam todo o material, e esse material ia exatamente às comunidades do interior do Ceará. Então, no ano de 1902, não consta na estatística do Ceará nenhum caso de varíola. Então, em 1902, o Rodolfo Teófilo conseguiu vacinar 1.940 pessoas na capital. E no interior do Ceará não se teve nenhuma notícia de casos de pessoas doentes com a varíola. Rodolfo Teófilo continuou durante todo o ano de 1903 fazendo o seu trabalho. Ele percorria ruas e casas de fortaleza para vacinar a população da cidade. Tudo o que ele mais queria era dizimar todos os focos da varíola. Mas em novembro do mesmo ano, o jornal O Tempo, um novo pasquim que era redigido por membros do partido do governo, tentou desmoralizar o trabalho do farmacêutico. Foi publicado em uma das edições que a morte de uma criança da cidade tinha sido causada pela vacina de Rodolfo Teófilo. E não ficou somente nessa notícia. O mesmo jornal passou a divulgar matérias inverídicas sobre o vacinogênio de Rodolfo Teófilo. Ao fazer isso, ao pôr em prática essa campanha de vacinação, de certa forma o Rodolfo estava denunciando o descaso e a omissão do poder público da época. Que achou que aquele gesto do Rodolfo, na verdade, era um gesto subversivo. Ou seja, ele estava sem a estrutura legal do poder, promovendo uma campanha de vacinação. Resultado, ele passa a ser terrivelmente perseguido pelas autoridades da época. E tentaram abater a moral do Rodolfo Teófilo a todo instante. No primeiro momento, ele, que era professor de liceu, é transferido de uma cadeira, da disciplina que ele dava, a disciplina de história natural, ele foi transferido para uma cadeira de latim, para uma disciplina de latim. E ele sabia que, como ele não era professor de latim, estava apenas querendo pressioná-lo a largar o emprego de professor. E ele largou o emprego de professor, pediu demissão do cargo de professor de escola pública e continuou vivendo da sua farmácia e da sua fabriqueta de cajuína. Nos anos seguintes, a Folha Oficial do Governo, a República, continuou criticando o vacinogênio de Rodolfo Teófilo. Em 11 de março de 1905, o editorial desse jornal acusou Rodolfo de provocar a morte de uma outra criança que contraiu o germe da meningite, depois de ela ter sido vacinada contra a varíola. Rodolfo entendeu a provocação como uma resposta do governo ao seu último relatório mensal, que denunciava a negligência das autoridades sanitárias, que ainda permitiam a chegada de doentes por navios de passagem em Fortaleza. Os doentes eram transportados para isolamentos improvisados em redes. Mesmo diante da ineficácia do governo em combater a varíola, Rodolfo Teófilo continuava a vacinar e revacinar nos lugares mais insalubres. O governo, muito maldosamente, espalhou que o pessoal vazia era morrer, porque não é possível que não acontecesse de alguém tomar a vacina e se sentir mal ou então morrer. Mas isso era um caso isolado, eles faziam disso generalidade. A história da criança que morreu de meningite após tomar a vacina se espalhou e as comissões criadas por Rodolfo foram extintas. O inspetor de higiene do governo de Nogueira Ascioli, Dr. Meton de Alencar, enviou uma circular a todos os delegados de higiene do interior, pedindo-lhes opinião a respeito dos perigos da vacina fabricada por Rodolfo Teófilo. Isso contribuiu para acabar com a Liga Cearense contra a varíola. Ele começa a negociar a vacina que ele fabricava para outros estados. Enquanto ele era combatido no Ceará por fabricar a vacina para vacinar os cearenses de graça, ele conseguia manter-se financeiramente vendendo, exportando essa vacina para outros estados, porque essa vacina tinha inclusive um selo, vamos dizer assim, de qualidade, um atestado de qualidade fornecido pelo Instituto Manguinhos do Rio de Janeiro, dirigido por Oswaldo Cruz, que fez um laudo dizendo que a vacina produzida no Ceará por Rodolfo Teófilo era de altíssima qualidade. Eles até se impressionaram com a qualidade daquilo, uma vez que era uma produção quase artesanal e numa cidade quente, de clima quente, o que desfavorecia a própria manutenção e a própria durabilidade, a própria validade desse medicamento. Então eles ficaram impressionados, deram visto um laudo de aprovação, o que fez com que o Rodolfo ganhasse consistência, ganhasse moral, ganhasse autoridade para poder exportar isso para os outros estados. Então ele continuou, mesmo sem sua farmácia, mesmo sem seu emprego, mesmo sem a sua fábrica de cajuína, ele continuou vivendo, porque tinha como firme propósito, ele sabia que ele que estava com a razão. O governo de Antônio Pinto Nogueira Scioli chegou ao fim em 1912. Finalmente, seu longo poder foi questionado pela maioria da população de Fortaleza. Rodolfo Teófilo, que foi tão perseguido por tantos anos, assistiu à queda de Scioli. Revoltosos eram levados por Rodolfo Teófilo para a sua residência nas imediações. Você sabe que Rodolfo Teófilo morou ali, onde hoje é a Avenida da Universidade. E depois pegaram a casa e quebraram tudo. Pois bem, o velho benemérito tratava deles, mudava-lhes a roupa e eles ficavam pertencendo ao nosso grupo. Isso é um depoimento do meu pai que esteve lá, ele não ouviu contar não, ele viu. Rodolfo Teófilo publicou boa parte de sua obra de 1913 a 1919. São desse período os poemas Telésias e Lira Rústica. O bibliófilo José Augusto Bezerra é detentor de um importante acervo da obra do escritor, Verdadeiras Relíquias. Uma delas, a poesia Lira Íntima, de 1879, dedicada à sua mulher, Raimundinha Cabral. Cantos cearenses e canto abolicionistas são outras raridades. Em seu acervo também podem ser vistos os manuscritos das obras Os Brilhantes e Libertação do Ceará, em que ele fala da queda da oligarquia Scioli. José Augusto Bezerra guarda com muito zelo todas as primeiras edições da obra de Rodolfo Teófilo, A Sedição do Juazeiro, Memórias de um Engrossador, A Seca de 1915, Os Brilhantes e Os Meus Zóilos. Este livro, publicado em 1924, fala sobre os seus desafetos, entre eles Osório Duque Estrada, autor do hino nacional brasileiro, e Adolfo Caminha, que escreveu A Normalista. Zóilo é o mal crítico. Foi um crítico de Homero, na Grécia Antiga, que só fez atacar Homero, então o nome Zóilo passou a significar mal crítico. Os Meus Zóilos é ele respondendo ao Adolfo Caminha, ao Rodrigo de Carvalho e a quantos mais, viu? Aos 69 anos, Rodolfo Teófilo foi um dos convidados para ser um dos 40 escritores a fazer parte da Academia Cearense de Letras. Ele ficou envaidecido com o convite, mas pouco participou das reuniões. Em 1930, ele, que na época já estava afastado das atividades literárias, foi nomeado patrono da cadeira de número 33. Foi um reconhecimento, porque, na realidade, nessa fase da academia, estava-se buscando novos nomes, estava-se procurando refazer a entidade, aprimorá-la e reorganizá-la. E o nome de Rodolfo Teófilo era um nome nacional, e que certamente dava prestígio. E esse foi um reconhecimento justo, porque um homem que escreveu aproximadamente quase 30 livros diferentes, fora esses inéditos que nós temos aqui. E que foi um precursor, principalmente nesse gênero da seca e também do cangaço. No dia 24 de dezembro do ano de 1928, morreu Raimunda Cabral, a Raimundinha, esposa de Rodolfo Teófilo. Durante o relório, Rodolfo permaneceu calado o tempo inteiro, diante do caixão da esposa, sua companheira de 50 anos. Depois da morte de sua esposa, ele nunca mais saiu de casa. O tempo foi passando e Rodolfo foi ficando cada vez mais triste, mais doente e quase não comia. Quatro anos depois da morte de Raimundinha, chegou a vez de Rodolfo Teófilo. No dia 2 de julho de 1932, Fortaleza recebeu a triste notícia. O farmacêutico, escritor, sanitarista Rodolfo Teófilo, que tanto trabalhou pelo seu povo, tinha morrido. Meu pai, Paulo Teófilo, contava que nos últimos minutos de vida do Rodolfo, o médico estava injetando soro. Foi ajeitá-lo na cama, com o travesseiro. Aí ele pediu, não, deixa o Paulo fazer, que ele faz melhor. Uns poucos minutos depois, notaram a morte do Rodolfo. Aí foi um momento de muita emoção. Meu pai começou a chorar e foi amparado pela minha tia Flores Bela. Rodolfo Teófilo recebeu importantes homenagens durante a sua vida. Dom Pedro II concedeu-lhe a comenda do Oficialato da Rosa pelos serviços prestados em favor da abolição da escravatura no Ceará em 1884. Ele também conquistou uma medalha de ouro pela qualidade da cajuína que fabricou durante a Exposição Nacional do Rio de Janeiro, em 1908. Seus livros, História da Seca do Ceará, A Fome e O Paruara, tiveram reconhecimento de escritores nacionais e internacionais. Eu considero que Rodolfo Teófilo tem sido pouco estudado. Ele precisa ser analisado melhor no conjunto da sua obra. E, na realidade, ele foi um homem à frente também do seu tempo. Um homem que veio da humildade e, pelos seus próprios méritos, alçou-se à esfera nacional em termos de literatura. E eu considero o Rodolfo Teófilo um dos grandes, diríamos, criadores, um dos grandes inovadores em várias áreas literárias. E também considero um homem apaixonado pelo Ceará. O perfil de hoje contou a história de um grande brasileiro. Baiano de nascimento, mas cearense de coração. Rodolfo Teófilo. Seu nome está escrito na história do Ceará. Se você quer assistir mais uma vez a este e outros documentários produzidos pela TV Assembleia, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com.br TV Assembleia Ceará. Para conversar com a gente sobre nosso programa, envie um e-mail para perfil.ce.gov.br ou ligue para 3277-3787. Até o nosso próximo encontro. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto